Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay Dessa vez nós vamos falar sobre o novo lançamento da cantora Brisa Star Que é a música Como Eu Quero O que poucas pessoas sabem é que essa canção é um clássico da música brasileira E hoje nesse vídeo nós vamos falar a história por trás desse grande hit que já atravessou gerações Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente Seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é, baseado neste último fim de semana, a cantora Brisa Star surpreendeu todo o público com seu novo lançamento Que é a faixa Como Eu Quero O que poucas pessoas sabem é que essa canção já virou história aí na nossa música brasileira Sua primeira versão foi lançada no ano de 1984 pelo grupo Kid Abelha Inclusive eu separei uma pequena reportagem para falar um pouco da história dessa música aqui para vocês Como vocês sabem, a cantora Brisa Star apareceu para o mercado aí ao lado de TJ Thiago Jonathan Com a música Se Joga no Passinho Onde posteriormente ela lançou a música Escena de Amor ao lado de Zé Vaqueiro Onde vem se concretizando no mercado da música brasileira, digamos que da música nordestina Ou seja, rapaziada, a música hoje, digamos que é brasileira até porque dos aplicativos de streams Como Spotify, YouTube, tem o TikTok também, onde as músicas viralizam muito rápido E assim, Brisa Star é uma menina muito nova Porém, já se mostra que ela é muito, digamos que estuda a cultura musical Como vocês sabem, ela vem aí com esse negócio de gravar músicas e versões E agora ela surpreendeu o público ao gravar essa música que fez tanto sucesso no nosso cenário nacional E até em alguns lugares fora do país Enfim, eu separei um pouco da reportagem falando um pouco da história da música Como Eu Quero para vocês Vejam A música Como Eu Quero de Kid Abelha foi uma das mais tocadas nos anos 80 A primeira impressão ao ouvir a canção é que a faixa fala de amor Porém, segundo os compositores em entrevista e em alguns meios de comunicações Na época, se trata de uma falsa canção de amor A música foi escrita por Paula Trolley e seu então namorado Leone Na época, ambos se inspiraram em uma história real A personagem que serviu como inspiração foi a namorada do baterista Carlos Benny Borja Que integrava no grupo Kid Abelha A namorada de Benny era uma moça personalista e queria transformá-la em uma pessoa diferente Segundo informações, ela chegou a pressionar ele para que saísse da banda Queria lhe transformar em outra pessoa Assim o refrão Quero você como eu quero Que muitas pessoas pensam ser uma declaração de amor Onde na verdade significa que Quero você do jeito que eu quero Não do modo que você é Em poucas palavras, a namorada queria impor verdade em Benny Como Eu Quero foi desprezada pelos autores E iria ficar de fora do disco de 1984 Se não fosse por uma decisão de última hora do produtor que resolveu incluí-la Já os compositores tem outra versão Contam que Laninha não gostou do refrão da música E queria deixá-la de fora do disco Onde eles tiveram que bater o pé para poder entrar Não se sabe qual versão que realmente aconteceu A única certeza é que a faixa virou um clássico da música brasileira Ela quase saiu do disco Porque o refrão era ruim Ela tinha um refrão que era meio triste E o Liminha falou Cara, só dá para ser um refrão melhor Essa música é ótima Não, pô, a gente já está gravando Não ficou pronto até agora Não, mas daí eu fui para casa E fiz o refrão entre o final da gravação E o dia seguinte da outra gravação Voltei e falei Tá pronto, então vamos gravar Era gostoso trabalhar com isso Porque eles tinham a cabeça aberta Mas acho que todo conspirou a favor, sabe? Essa música, eu me lembro que foi essa história De fazer com uma sonoridade que o Kid não faria Foi uma música bem de produtor Você percebe a reação das pessoas que estão perto Pessoas às vezes leigas Sei lá, a Angelina, a cozinheira Gostava dessa música Então essas coisas, essas reações Assim que você vê das pessoas Isso pode te dar um termômetro Lançado em 84 E o Como Eu Quero Que foi a grande balada do disco Ela tinha uma sonoridade bem interessante Bem nova, bem fresca E acho que isso bateu na rádio muito bem Eu me lembro que tocava em todas as rádios o tempo todo Eu me lembro de ficar no carro dirigindo Trocando de rádio A gente estava tocando na rádio tal Acabava que ia estar tocando na rádio tal Dizia que era uma rádio atrás da outra E não parava de tocar Foi uma coisa avassaladora mesmo Foi um estouro Foi um estouro no Brasil inteiro Foi uma consagração O Kid se consagrou E de lá pra cá A música já tiveram outras regravações Como por exemplo Em 1995 Foi regravada pela cantora Eliana Lima Em 2004 Leone que é um dos compositores e ex-integrante da banda Também regravou a faixa Em 2007 a cantora Kelly Kaye também resolveu regravar E por último em 2010 a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo Regravaram em seu DVD Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir aí um pouco da história da música Como eu quero Caso vocês queiram Que eu traga mais um vídeo explicado Falando sobre o grupo que de abelha Posso estar trazendo aqui pra vocês Mas no mais O que nós sabemos É que Brisa está lançando essa música Em um projeto audiovisual Já consta aí com quase um milhão de visualizações Ou seja A música está viralizando aos poucos Mas nem tudo é visibilidade Nem tudo são números Eu fico muito feliz em ver uma cantora como Brisa está Regravando uma faixa como essa Uma faixa que fez tanta história na nossa música brasileira Eu vou deixar um trechinho da música aqui Na voz de Brisa está pra vocês assistirem um pouco Pois é rapaziada Muito top essa performance aí de Brisa está Nesse novo lançamento Algo simples que nos fez nos relembrar muito Daquele tempo lá atrás Daqueles modelos de videoclipe e tal E aí rapaziada O que é que vocês acharam desse novo lançamento de Brisa está Que é a música Como Eu Quero Vocês estão gostando Não estão gostando Vocês gostaram de ver essa música na voz dela Eu mesmo particularmente fico muito feliz Em um momento em que os cantores fazem música Somente para aplicativos de dancinha Uma artista tão nova como Brisa está Resgatando algo desse tipo E uma música desse tamanho que tem uma letra muito top Eu fico feliz de verdade mesmo E assim velho Brisa está está de parabéns Eu gostaria muito de ver mais Brisa está Nesse atual momento da música brasileira Onde as pessoas Não é que as pessoas não ligam tanto para letras de música O que é que a juventude hoje que é algo mais simples Digamos que Mais algo melódico ali velho Então assim Fico muito feliz Meu Brisa está Ela tem 13 anos E gravando uma música dessa velho Ela está de parabéns Demais 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 Mesmo Mas enfim Esse é o meu comentário Eu gostaria muito de saber a sua opinião O que é que vocês acharam aí Da regravação de Brisa está Da música Como Eu Quero Deixa aqui embaixo o comentário Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre essa música Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento